Música Nosso entrevistado é um dos maiores especialistas brasileiros em políticas públicas de turismo atuando há mais de 40 anos no sistema oficial. O professor universitário, pesquisador e escritor já publicou mais de 50 livros e 3.500 artigos no Brasil e no exterior. O palestrante nacional e internacional fala cinco idiomas, além de ser doutor em Direito da Cidade e Ciências Turísticas, mestre em Educação com 10 pós-graduações, sendo atualmente o vice-presidente executivo da Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, projeto que ajudou a criar e que mantém até hoje. Bem-vindo, Baiar Botê! Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Alegria toda nossa de você estar virtualmente aqui nos estúdios da TV Alerj. Baiar, você que é uma referência no turismo, o que você sente que falta para o Rio de Janeiro, com todos os seus encantos naturais e esse clima extraordinário que o carioca e o fluminense podem desfrutar, para que nós sejamos o destino número um do mundo, ultrapassando a famosíssima capital francesa, Paris? Cláudio, o Rio de Janeiro é, sem dúvida alguma, um grande produto turístico, pelo seu potencial natural, cultural, mas falta, sem dúvida alguma, profissionalizar o sistema oficial de turismo. Na realidade, você sabe, normalmente, cada um desses secretários, ou municipais, ou estaduais, fica em média quatro anos, o que não é suficiente para uma política de turismo. Então, o que a gente precisa, nesse momento, é um plano de turismo a longo prazo, e que esse plano de turismo tenha, efetivamente, investimentos do governo, tanto municipais como estadual, para que a gente possa, na realidade, nos tornarmos o maior destino turístico do mundo de Sá. O que é difícil, Cláudio, eu vou dizer para você, porque a gente está muito longe dos grandes centros emissores. O que Paris, na realidade, tem como característica muito boa, é que ele está muito pertinho de grandes centros emissores sobre ali na Europa. Nós, não. Nós estamos, na realidade, há aproximadamente seis, sete horas dos grandes destinos turísticos. Então, é difícil a gente competir, na realidade, nesse sentido. Mas, se a gente tiver mais investimento em promoção, efetivamente, eu acredito que a gente vai, pelo menos, maximizar o número de visitantes. Queria que você mastigasse um pouco mais esse assunto, Baiar, porque fica a sensação para o leigo, você é um profissional do turismo, aí já consagrado, né? Mas, para o leigo, a gente tem a sensação de que o turismo, ele migra. Então, já houve aquele período em que a Europa era o destino. Então, o número um é Paris até hoje, depois seguido da Espanha e Barcelona. Mas, nota-se uma migração. Houve uma fase, que eu lembro bem, há uns dez anos atrás, onde Cancun virou um boom. Na sequência, veio a Croácia, quer dizer, lugares que estão fora desse circuito Isabel Yardin. Então, existe uma migração turística. Depois, houve um período que era a Indonésia, só se falava em Bali, pelo menos aqui no Brasil. Então, por que não o Rio de Janeiro? Quer dizer, quando você fala de políticas públicas, o que que efetivamente, já que existe esse movimento migratório, onde, obviamente, a Europa está consagrada pela história, pela parte cultural, por tudo o que envolve o continente europeu. Mas, o que que falta, assim, essa pitada? Além dos quatro anos, que realmente você já colocou muito bem colocado, né? O que mais que a gente pode fazer? Você, como essa sumidade na área, o que que você poderia sugerir? Um plano estadual de marketing. A gente precisa identificar quais são os destinos prioritários e investir em tais de estilos. O que a gente vê hoje, Cláudia, é atirando para todos os lados. O governo do Estado atira para todos os lados, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro atira para todos os lados, e ainda não foram definidos os mercados prioritários. A gente tem que colocar na nossa cabeça, Cláudia, que os mercados prioritários estão muito perto de nós. Eles estão na América do Sul. E é a América do Sul que responde rapidamente a campanhas promocionais. Até porque o sul-americano, diferentemente do europeu, não planeja as férias com tanta antecedência. Então, se a gente chegar na América do Sul e desenvolver uma grande campanha promocional, a gente vai ter, na realidade, um retorno muito grande. Um exemplo que a gente tem hoje, Cláudia, são os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Santa Catarina, por exemplo, entendeu a importância do mercado sul-americano. capacitou as pessoas em idioma espanhol, que é uma coisa, por exemplo, que no estado do Rio de Janeiro a gente tem carência. Todo mundo pensa que falar espanhol é enrolar a língua, não é. As expressões muito diferentes, as palavras muito diferentes. Então, a gente teria, na realidade, que maximizar um pouco o ensino do espanhol, a qualificação em língua espanhola nos locais, para nos adaptar para esse mercado. E, é claro, continuar um trabalho nos mercados emissores naturais, que são os Estados Unidos, que é um importante mercado, na realidade, emissor para o Brasil. Só que a gente tem um problema também, Cláudia, aliado a tudo isso, que é essa exigência de visto para vir ao Brasil por causa da bilateralidade. Então, quando um país exige visto do Brasil, automaticamente nós exigimos. A gente havia acabado um pouco com isso, voltou. Então, a gente tem que resolver esse problema do visto. A solução, Cláudia, na minha opinião, é que o visto seja concedido na chegada do turista no aeroporto. Ele vai, na realidade, solicitar quando ele chegar. Ele pode, inclusive, fazer uma solicitação prévia. E, quando ele chegar no aeroporto, isso vai acontecer. Vários países já têm esse formato. Então, é um formato rápido, em que o visto é concedido. A bilateralidade é respeitada. E a gente, na realidade, isenta o turista de tanta burocracia. Só para você ter uma noção, o antigo cônsul dos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro, me disse que uma vez ele foi tentar um visto para a mãe dele, que tinha que vir para o Brasil, e demorou quase dois meses nos Estados Unidos. Então, você imagina, se ele, que é um diplomata, tem essa dificuldade, imagina o cidadão comum norte-americano. Quer dizer, é uma coisa que a gente precisa buscar uma solução rápida para isso, porque, sem dúvida alguma, isso vai ajudar nesses fluxos que nos visitam. Nossa, quanta riqueza de informação, Bahia. Então, começando do início, onde são os mercados prioritários na América Latina? Olha, os mercados prioritários para nós são, primeiro, a Argentina, na realidade, segundo, o Uruguai e o Paraguai, terceiro, o Chile. O Chile é um mercado importante porque ele é altamente qualificado. O turista chileno, ele tem poder aquisitivo alto. É uma economia, na realidade, que está bem estruturada, então é um tipo de turista diferente. É um turista, na realidade, que tem poder aquisitivo. Já o argentino, ele viaja para o Brasil em função da moeda. Na realidade, a gente vive um fluxo de câmbio, na realidade. E, via de regra, o argentino, de menor poder aquisitivo, opta apenas por cruzar a fronteira. Por isso é que você tem, na realidade, tantos argentinos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, para citar apenas alguns exemplos. Porque ele, na realidade, vem de carro, cruza a fronteira e fica lá. O argentino que vem para o Rio de Janeiro, ou que vai para o Nordeste, por exemplo, tem um perfil diferente. É um argentino de melhor poder aquisitivo. É mais qualitativo. Quer dizer, a gente tem, em turismo, o turista qualitativo e o turista quantitativo. O que nos interessa, basicamente, é o turista qualitativo. Aquele que tem qualidade, aquele que gasta mais. Embora a gente precise, na realidade, do turista quantitativo, para que a economia possa ser gerada, para que ela possa funcionar. Fluir. Isso. Sensacional. O Brasil é mercado prioritário para todos esses países que você se referiu na América do Sul, que nós somos os maiores? Existe essa bilateralidade no que tange ao mercado prioritário? Olha, por exemplo, para a Argentina, nós somos um mercado muito importante. até porque o brasileiro se sente bem na Argentina. Porque eu vou dizer uma coisa para você engraçada, Cláudia, mas é um dos poucos países onde a gente se sente rico. Porque o câmbio é tão favorável, não é? Que você vai lá na realidade e come muito bem num restaurante com vinho, com sobremesa. Duas pessoas por R$100, R$110. Mas comer muito bem, como se você estivesse num restaurante de luxo, na realidade. Você anda de táxi pagando R$15. Você faz compras, na realidade, de full-over, de calça, de camisa, por R$50, R$60, R$70. Até porque na Argentina hoje você tem vários câmbios. Então você acaba tendo, na realidade, um câmbio muito bom para nós. Então, por exemplo, para a Argentina, nós somos mercado prioritário. Imagina você que até para a própria França, nós nos tornamos um mercado prioritário. As grandes lojas francesas foram criando, na realidade, dentro das suas estruturas, pessoas falando português, como Le Printemps, por exemplo. Na Disney, nós somos nos Estados Unidos, na Disney nós somos mercado prioritário. A quantidade de pessoas que fala português, porque o brasileiro tem essa dificuldade. Ele tem dificuldade com idiomas. Então ele gosta, sem dúvida alguma, de encontrar um lugar onde a língua portuguesa está disponível. O que os parques da Disney fizeram? Colocaram inúmeros brasileiros trabalhando. Colocaram material em português. Então isso é muito bom, porque o brasileiro se sente mais à vontade. Sobretudo, Cláudio, aquele que viaja por conta própria. Quando ele viaja numa excursão, não tem nenhum problema, porque ele está ali com o guia. O guia toma conta do grupo, toma conta de todo mundo. Agora, quando ele está por conta própria, ele precisa encontrar, na realidade, uma resposta. E a melhor resposta para ele é de alguém que fala o nosso idioma. Quando você se referiu ao visto, eu fiquei me lembrando da fila absurda. Eu estou dentro da alerja, alerja para quem nos acompanha aqui na TV, no centro do Rio, na Rua da Ajuda, número 5. Do outro lado do prédio, a Rua México. Se nós seguirmos em direção ao mar, nós vamos cair no consulado americano. E agora, presentemente, enquanto esse programa está sendo executado, tem uma fila, deve ter umas 600 pessoas ali, aguardando no sol, passando por até dificuldades, porque você tem que ir ao toalete, não tem. Por que que, no caso da bilateralidade do visto, do visto que você se referiu, para o americano é um empecilho e para o brasileiro continua essa fila gigantesca? O que você atribui a isso, Baiar? Olha, na realidade, nós temos aqui duas situações que nós temos que levar em consideração. Primeiro, aquele brasileiro que quer visitar os Estados Unidos. E aquele segundo brasileiro que quer se aproveitar, na realidade, dessa viagem para os Estados Unidos de lazer, para lá ficar e lá se estabelecer. Então, a gente tem um problema muito grande, não é? De brasileiros que querem morar nos Estados Unidos. E isso já foi identificado. Há, inclusive, regiões do país, como Minas Gerais, por exemplo, que tem fluxos específicos indo, na realidade, nos Estados Unidos. Então, isso faz com que a concessão do visto, às vezes, demore um pouco mais. Eles já melhoraram um pouco. Por exemplo, quando você já tem visto e vai requerer a renovação do visto, você não precisa mais de entrevista, o que facilita bastante. E a gente teve também, Cláudio, esse problema da pandemia, em que parte dos consulados ficou fechada. Então, isso não permitiu que eles tivessem agilidade normal para a concessão de visto. É verdade que, para os Estados Unidos, às vezes, o visto é muito demorado, às vezes, ele é burocrático, na realidade, e ele é, muitas vezes, negado, porque a pessoa não consegue comprovar que ela tem vínculo efetivo com o Brasil. Quer dizer, quando você viaja para os Estados Unidos, o que você tem que comprovar é vínculo efetivo com o Brasil. Ou seja, mostrar para eles que você vai voltar. A grande preocupação deles é que você fique lá e não volte. Então, você tem que mostrar que você vai voltar. Como é que você mostra que você vai voltar? Quando você tem um emprego fixo, quando você tem uma família, quando você tem, na realidade, um apartamento no seu nome, tudo isso demonstra, na realidade, esse vínculo efetivo com o Brasil. Mas é verdade, sim. Você tem razão, Cláudia. Às vezes, é muito demorado. Eu mesmo, que trabalho ali perto do consulado, eu vejo aquelas filas enormes e as pessoas, na realidade, resolvem até ganhar dinheiro com isso, Cláudia. Tem gente que aluga um lugarzinho para você guardar a bolsa, tem um outro tipo de água. É verdade. Ali virou, na realidade, uma espécie de comércio paralelo à concessão do visto. É isso mesmo. O Baiá, e qual é a sugestão que você daria aos governantes do Estado do Rio para que eles, nos moldes de Santa Catarina, que você citou como um exemplo fortuito de marketing, o que eles fizeram que deu essa, abre aspas, supremacia no turismo deles? Olha, primeiro, eles entenderam, sem dúvida alguma, a prioridade do mercado argentino. Para isso, o que eles fizeram? Sinalização turística em espanhol, em tudo quanto é lugar. Você passeia, por exemplo, em Santa Catarina, e eu estou sempre exemplo com o Balneário de Campuriú, porque é o lugar, normalmente, para onde eles vão. Toda a sinalização é espanhol, todos os cardápios nos restaurantes são bilíngues, a segunda língua é espanhol, todo o pessoal dos meios de hospedagem fala muito bem espanhol, os guias de turismo dominam muito bem o espanhol. Quer dizer, na realidade, o que eles fizeram foi uma espécie de mergulho na língua espanhola através das características do mercado argentino. É uma coisa que a gente tinha que fazer aqui, na realidade, no Rio de Janeiro. Seria nos qualificar para esse mercado. Não adianta a gente dizer que eles vão chegar... Claro que eles chegam aqui e acabam, na realidade, misturando português com espanhol, sobrevivendo. Mas se eles encontrarem, sem dúvida alguma, um Estado estruturado para recebê-los, vai ser muito mais fácil. Porque você sabe, Cláudio, o quanto é importante o boca a boca na divulgação do turismo. Então, quando eles voltam lá para o país de origem, vão dizer, poxa, tá vendo? Eu fiquei nesse hotel, eles falavam espanhol, eu fui no restaurante, eles falavam espanhol. E a gente tem um problema também, Cláudio, que a gente não pode mascarar, que é um problema que existe, que é um problema da segurança urbana. Isso é um problema, Cláudio, que realmente nos aflige a todos nós. Eu acho que aflige as autoridades estaduais, aflige aos deputados da Leste, todos nós aflige a corrente turística que desenvolve o turismo propriamente dito. Porque você não conhece nenhum país no mundo, Cláudio, num estado onde 14 pessoas morrem num dia. É uma coisa... Aí você vai me dizer, não, Bahia, mas não é na área turística, é no outro município. É muito difícil você, na realidade, dizer para esse consumidor que quer visitar o Rio de Janeiro, não, o estado é muito grande, então é no outro lugar, não é perto. Quer dizer, a gente tem que melhorar essa imagem, na realidade, da segurança, porque é um problema que nos aflige muito, não é? A gente tem hoje, por exemplo, o BPTUR, que é esse batalhão de policiamento das áreas turísticas, da polícia militar, que é importante, mas que tem um contingente, Cláudio, extremamente reduzido. Então é muito reduzido. Eles atuam basicamente na cidade do Rio de Janeiro, eles tinham que atuar nos outros municípios também. Então o BPTUR, por exemplo, é uma sugestão que eu daria para o governo do estado, precisa ser reestruturado rapidamente. A DEAT, não, a DEAT já funciona bem, porque aquela delegacia especializada em atendimento ao turista, ela já tem uma estrutura bem ou boa hoje. Agora, ela poderia também se dirigir para outros municípios do estado, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, eu acho que a DEAT é um exemplo. E aí o que se poderia fazer também, Cláudio, é aproveitar, na hora de promover o estado do Rio de Janeiro, e incluir na promoção, as medidas que são tomadas aqui. Falar da DEAT, falar do BPTUR, falar na realidade que a própria guarda municipal tem um setor específico voltado para atividade turística. Essas informações, se elas foram misturadas, na realidade, com as informações promocionais, ajudam, sem dúvida alguma, a fortalecer o destino turístico junto ao consumidor final. Baiar, tanto o BPTUR, quanto o DEAT, quanto a guarda municipal, na sua experiência, eles estão preparados nessa atividade bilíngua que você se referiu, fundamental para a melhora dos números turísticos do estado do Rio de Janeiro? Infelizmente, não. O BPTUR, por exemplo, pouquíssimos policiais militares falam o segundo idioma. Então, na realidade, eles estão ali mais, na realidade, como um policiamento ostensivo. Mas não na função precípua que eles deveriam ter. Porque a função precípua, Cláudio, seria o seguinte, o turista chega perto de um desses policiais, pede uma informação, ele não está ali só para na hora em que o turista for assaltado ou em que o turista tiver, na realidade, uma ocorrência. Ele está ali o tempo inteiro como um representante do poder público para ajudar o turista que visita e que precisa de alguma informação. Porque a informação, Cláudio, ela faz parte da segurança também. Sim. Às vezes, você acaba sendo assaltado porque você vai em um lugar que não deveria ter ido. Você sobe numa rua por onde você não deveria passar. Então, se esse policial, na realidade, dominasse idiomas, ele seria, efetivamente, esse anfitrião. É fácil resolver isso? É. Nós temos aqui o consulado da França, o consulado da Itália, o consulado da Alemanha, o consulado da Argentina. Por que não pedir apoio a esses consulados, que normalmente tem um instituto de línguas, para dar cursos para os policiais, oferecer esses cursos para os policiais? Seria muito bom. Aí a gente vai ter um contingente falando italiano, falando francês, falando inglês, falando espanhol. A gente pode aproveitar. Os consulados que estão aqui no Rio de Janeiro, eles querem ajudar o Rio de Janeiro. É engraçado, mas esses consulados, eles se sentem um pouco cariocas também. Porque eles ficam aqui, eles vivem, na realidade, a vibração carioca. Vários deles, inclusive, Cláudio, são embaixadores de turismo do Rio. Porque na realidade, eles estão aqui colaborando efetivamente com o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que se houvesse uma solicitação formal para esses consulados, para que ajudassem no ensino do idioma, eles estariam disponíveis. Então, por isso que eu acho que esses contingentes que existem, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, infelizmente, não dominam os idiomas, que é uma coisa que... E outra coisa, às vezes, eles nunca fizeram uma viagem. Às vezes, eles não tiveram um curso efetivamente de turismo. A gente precisaria também, Cláudio, se você me permite, sugerir também às autoridades estaduais que na formação de todos os policiais militares, civis e guardas municipais de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, fosse incluída uma disciplina chamada turismo. Para que eles, na realidade, na sua formação, já entendessem um pouco melhor a importância da atividade turística. Que é uma coisa fácil também. Essas sugestões que eu estou dando, Cláudio, não são sugestões onerosas, sugestões rápidas que podem ser colocadas em prática, faltando, basicamente, o quê? Vontade política. Tem que ter vontade política para isso. Quando eu digo vontade política, é vontade efetiva das autoridades e melhorar todas essas coisas. Então, para isso, eles precisariam, sem dúvida alguma, ouvir um pouco. Quer dizer, eles precisam ter um ouvido para o setor de turismo, efetivamente. Por que eu digo isso para você, Cláudio? É que no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um Conselho Estadual de Turismo. Mas que funciona, aqui entre nós, aos trancos e barrancos. Um Conselho Estadual de Turismo deveria ser, efetivamente, o coração pulsante de tudo o que acontece dentro do turismo e que, para ali, na realidade, a gente visse quase alguns anseios, como responder, escasse respostas, o que, infelizmente, não acontece. Você olha para o Conselho Estadual de Turismo, parece, assim, uma reunião entre amigos. Ah, vão lá, todo mundo vai lá. Então, a gente precisa desse Conselho mais fortalecido, talvez mais abrangente. Talvez mais plural. Faltam ali algumas representações. Quer dizer, na realidade, se você verificar, Cláudia, são sugestões que podem ser levadas a cabo com pouca, na realidade, alteração efetiva no status quo. Basta, sem dúvida alguma, vontade política. Eu volto a dizer, uma coisa importante é a vontade política. É a vontade do gestor em ouvir e colocar em prática certas informações. claro que ele tem o poder de dizer se essa informação é importante, ela não é. Por isso, é que ele foi eleito pelo povo, para que ele pudesse, na realidade, tomar também as decisões dele. Não vamos pensar agora que a gente vai colocar goela abaixo do aquilo que a gente pensa. Não, não é? A gente vai sugerir, ele, na realidade, recebe as informações e pode tratá-las da forma que achar mais conveniente. Uma coisa eu te garanto, você agora, presentemente, no gerúndio, está sendo ouvido, não somente pelos 70 deputados estaduais aqui da casa, como pelos vereadores, porque nós, e depois dessa exibição do programa ao vivo, você vai estar no rotativo aqui da TV Alerje e essa entrevista sua, extraordinária, devo complementar, ela vai ficar eternizada. Então, você pode ter certeza que as suas sugestões, elas ficarão, entrarão, já estão na história a partir desse segundo. E, Baiar, eu tenho que fazer esse convite rápido a você para nós irmos para um breve intervalo, embora eu não queira, porque que riqueza as informações e as sugestões que você está nos oferecendo, mas nós voltamos rapidinho. Você fica aí com a gente que a gente já volta com o Baiar Botê. É rapidinho. Obrigado.